Oi turminha, tudo bem? Eu sou o professor Carlinhos e dou aula de Artes e Essências do Picadeiro Solidário. Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio e nós estamos fazendo, toda quinta-feira, dou aula na Biblioteca João Valdino. Mas nós estamos fazendo agora vídeo-aula por conta da quarentena, tá? Fique em casa. E hoje, vocês viram esse pratinho? Eu vou ensinar vocês a fazerem esse pratinho para vocês se divertirem em casa e treinarem, tá bom? Querem aprender? Olha aí, vocês vão precisar de um pedaço de papelão, mede 35 por 35, duas canetas, fita crepe, tesoura, uma fitinha de papelão, fita métrica, cola branca e uma página de revista que é para fazer a varinha, tá bom? Primeiramente, vocês vão pegar esse papelão, eu já deixei previamente riscado, vocês vão cruzar de ponta a ponta para achar o centro dele. Então, você achando o centro, essa fita de papelão aqui, olha, vocês vão fazer três furinhos, medindo 7 centímetros um do outro, tá bom? Que vai ser o nosso compasso. Você vai colocar a ponta da caneta aqui, tem o furinho aqui no centro do papelão, olha, eu deixei previamente riscado também, que vai ser o nosso compasso. Então, você vai fazer o círculo maior, depois vai fazer o círculo menor. Esse círculo maior mede 28 centímetros de diâmetro, de ponta a ponta, e o círculo menor mede 14 centímetros de ponta a ponta, tá? No diâmetro. Aí, você vai, riscado, você vai pegar e cortar esses dois círculos. Aí, foi rapidinho, vocês não precisam ter pressa para fazer, porque vocês vão estar em casa, tranquilos. Agora, você cortou o círculo maior, a gente vai marcar aqui, olha, você vai pegar a fita métrica de um desses discos cruzados aqui, você vai pegar a fita métrica, vai marcar, vai medir 14 centímetros, tá? 14 centímetros em linha reta, já ficou marcado aqui, aí você vai pegar a reguinha e riscar do centro para a extremidade. Aí, riscou, feito isso, a gente vai pegar agora e cortar o círculo do centro, tá bom? Pronto, aqui estão os nossos dois círculos, o maior e o menor. Então, vocês se lembram que eu mandei marcar, falei para vocês marcarem 14 centímetros? Aí, vocês vão pegar e cortar aqui, olha, de um risco até onde dá os 14 centímetros aqui, tá bom? Aí, e o menor com 3 centímetros, você pega a fita, mede aqui nos 3 centímetros e aí vamos fazer o risco aqui também, tá? Fez o risco, corta também como se fosse uma fatia de queijo, olha, um pedaço de queijo, né? Aí, pronto. Aí, então, você vai pegar, olha, depois de cortado aqui, vamos pegar aqui na beiradinha da mesa apontando sempre para o centro de onde foi o círculo. A gente vai ter que ir amassando assim, tá? Aí, que é para pegar esse formato cônico, tá vendo? Você tirou aquele pedaço, quando junta aqui, ele fica cônico, tá vendo? E o do centro também, a mesma coisa, você vai amassando, tá? Eu já deixei um preparado aqui, olha aí, ele também vai ficar em formato de cone, que é para poder montar o centro do pratinho, o fundo do pratinho, tá bom? Então, feito isso, aí a gente passa cola aqui nas duas pontas, tá vendo? Passei a cola branca, aí você vai juntar as duas partes aqui, vamos juntá-las, tá? Como essa cola não seca tão rápido, então, para ela, enquanto ela seca, a gente vai usar uma fita crepe aqui, olha, para segurá-la até ela secar. Aí, depois que secar, a gente pode tirar a fita crepe, colocar dos dois lados, aí, tá? E no cone pequeno também, a mesma coisa, tá vendo? Eu já passei cola nas duas peradinhas aqui, aí a gente junta, vamos colocar aqui, olha, fita crepe de um lado, fita crepe do outro, tá? E depois pode dar mais uma reforçadinha de cola aqui para segurar bem, ok? Depois de secar, a gente vai tirar essa fita crepe. Bem, colado a fita crepe aqui para segurar temporariamente, eu já passei cola aqui, olha, na beirada de fora do cone aqui, e aí esse cone a gente vai encaixar aqui por dentro desse outro cone e vai fazer o fundo do prato. Você vai colocar aqui, vamos virar, porque tem que sobrar, tá vendo? Tem que dividir por igual para ficar esse espaço aqui, olha, que é onde a varinha vai pegar quando a gente for girar o prato, tá bom? Aí a gente colocando aqui, bem centralizado, tá vendo? Para sobrar essa lateral por baixo, até a cola secar, vamos prender também com fita crepe aqui, para ficar bem firme, para quando a cola secar, a gente pode retirar a fita, tá bom? Muito bem, aqui está o pratinho e eu vou ensinar vocês agora a fazerem a varinha, tá? A varinha, o que vai precisar para fazer a varinha? Uma página de revista, olha aí, vou fazer aqui ó, você pega, faz uma orelhinha igual fica no caderno da gente, né? Quando vai usando, fica a orelhinha, aí ó, você vai apertando, enrolando, vai girando, girando, vai girando, coloca aqui ó, aí já dá para sempre bem apertadinho, tá? Não use jornal, porque o jornal não fica firme, tá? Tem que ser página de revista, aí você fez a varinha, tá vendo? Aqui está a varinha, passou uma colinha aqui para finalizar, para ficar mais firme, você pode enrolar a fita crepe nela, tá bom? Reforçar com fita crepe, aí já enrolei a fita crepe aqui ó, ela ficou firminha, tá vendo? Aí, você pode usar a varinha, o prato, esse prato ainda não está seco, mas já dá para rodar ele com a varinha. Depois que ele estiver seco, fica melhor. Beleza? Gostaram? Espero que vocês gostem, curtam muito, façam esses aparelhinhos em casa para vocês brincarem, tá bom? E treinarem. E não esqueçam de fazer aquecimento, alongamento no canal do Circo Picadeiro Solidário. Tem as professoras, professores mostrando aulas de alongamento e aquecimento para vocês. Beleza, galera? Tchau, até a próxima! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti